Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma novidade, uma playlist para todos que pediram mais aulas sobre modelagem de dados. Então, essa vai ser uma playlist de exercícios resolvidos sobre o diagrama de entidade e relacionamento. A gente vai ver o modelo conceitual, o modelo lógico e também o modelo físico, tá? Então, a gente vai começar aos poucos uns exercícios mais facinhos, mais tranquilos e vai aumentando a complexidade, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Vou mostrar algumas técnicas para você compreender de uma vez por todas a entidade, as cardinalidades, os relacionamentos, como relacionar, como ter certeza, garantir que você fez os relacionamentos corretos com algumas técnicas que você só vai ver aqui, você não vai encontrar em outro lugar, tá bom? Espero que você goste. Se você quiser que eu resolva algum exercício específico, você pode mandar no meu e-mail, vou deixar aqui na descrição. Então, você manda lá no meu e-mail, eu vou analisar e posso trazer aqui para vocês a resolução, tá bom? Outra coisa, para você assistir esse vídeo, né, essa playlist toda desses exercícios, por mais detalhado que eu vou explicando, eu preciso que você tenha o conhecimento básico do diagrama de entidade e relacionamento, né, o que é mais ou menos ali. Então, você pode ver isso também no outro vídeo meu, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um vídeo que mostra um resumão, né, de tudo, como tudo funciona. E aí, só então você vai iniciar esse vídeo, tá? Então, espero que você goste, foi feito com muito carinho. Vai ser um pouquinho longo, já vi que o primeiro exercício já vai gerar umas quatro ou cinco aulas, mas é bem explicado, vale muito a pena, tá bom? Espero que você goste e vamos começar. Então, o cronograma é a gente fazer aqui uma revisão rápida sobre o diagrama ER, né, ou BER, que é o Diagrama Entidade e Relacionamento, pelo BR Modelo, que é uma ferramenta gratuita que a gente tem, e fazer esses dois exercícios, né, o primeiro exercício vai ser sobre uma clínica veterinária e outro exercício sobre farmácia. Esses exercícios, eles vão começar muito básico, tá? Então, a gente vai começar evoluindo aos poucos, tá? Então, eu não posso chegar aqui com algo muito complexo. Pra você, talvez, pra você seja complexo, você que não tem um conhecimento muito amplo, então eu vou conseguir atender a vários níveis de conhecimento. Então, a gente vai começar a desenvolver dos exercícios mais fáceis até os mais complexos, tá bom? Então, antes de começar esse exercício, vamos dar uma passada aqui no BR Modelo. Pra você fazer uma conta, é muito simples. Você pode vir aqui em Criar Conta, coloca nome, e-mail, senha, e você já cria, tá bom? Aqui eu vou entrar no meu. Você clica em Nova Modelagem, você vai escolher o tipo, né, conceitual ou lógico. Pra quem nunca viu, né, aqui a gente tem uma estrutura bem básica, assim, é muito simples, muito fácil de mexer. Então, aqui a gente puxa, né, os itens que a gente quer. Clicando em cima, você consegue ver o que você pode fazer aqui do lado com ele. Então, nomear. Esse especializar é um pouco avançado, não vou explicar agora. Aí você pode adicionar uma relação, então você tem lá duas entidades, você consegue puxar, né, pra essas entidades pra relacionar. Você pode renomear essa relação aqui, e você pode também alterar essas cardinalidades, tá? Então, aqui você tem as possibilidades de cardinalidades. E aqui você tem os atributos, então você tem um atributo-chave, que vai ser a chave primária. Você tem um atributo comum. Então, aqui você pode nomear e você pode dizer se ele tem cardinalidades, né, que é pra atributos multivalorados. Quando tem mais de um valor, por exemplo, telefone, seria um atributo multivalorado. E também você pode selecionar ele como um composto, né, ele cria essa cadeia aqui pra você dizer se ele é um atributo composto, né. Por exemplo, endereço, né, seria o caso aí que seria o endereço. Ele pode, ele é dividido em várias partes, né, então tem rua, número, bairro, CEP. Isso seria um atributo composto. Você também consegue tornar uma entidade, uma entidade não, um relacionamento para uma entidade associativa. Então, você vai clicar aqui, ó, em transformar, e ele já transforma. Ou você pode puxar direto aqui também. Aqui você também pode puxar direto o composto, que é esse aqui que eu mostrei. E esse aqui também eu não vou mostrar agora, é a parte ali da especialização, é um pouco mais avançado. Outras coisas que você pode fazer, você pode clicar em cima e navegar, tá? Acredito que eu mostrei tudo aqui. Ele não vai ter, acho que, muita coisa pra fazer mais, tá bom? Bom, tendo esse básico aqui, a gente já consegue iniciar. Vamos começar, então, identificando as nossas entidades, tá? Então, lendo o nosso texto, a gente vai identificar quais entidades, quais atributos e relacionamentos precisam acontecer nesse cenário. Pra isso, eu vou usar aqui a ferramenta de captura, pra gente ler junto, tá? Então, eu tenho aqui uma clínica veterinária que ela precisa de um sistema e nós vamos desenvolver esse sistema. Não vai ser nada complexo, né? O que nós fizermos aqui não vai ser algo completo pra ser implementado, de fato, em uma clínica. Tem muito mais coisas, mas eu peguei ali algumas coisinhas básicas que podem acontecer pra gente poder treinar, tá? Então, o sistema, ele deve permitir gerenciar as consultas realizadas na clínica. Deve registrar os dados do cliente, como CPF, nome e dados dos animais, como nome, raça, idade e descrição das características do animal. Deve permitir registrar os dados dos exames e remédios gerados, né? As medicações geradas na consulta, bem como a quantidade de exame ou os medicamentos fornecidos nessa consulta. A data desse atendimento, as anotações geradas pelo veterinário, valores dos medicamentos e exames, também deve permitir verificar quais veterinários atenderam as quais consultas sobre o veterinário. Armazenar os CFMV, nome e especialidade. Então, como eu falei, uma clínica veterinária vai ter muito mais coisas, né? Internação, entre outras coisas, mas eu simplifiquei aqui. Pra gente identificar as entidades, a gente precisa ver aquilo que tem características. Então, você consegue ver aqui, por exemplo, que o cliente tem que permitir registrar no sistema várias características relacionadas a esse cliente. O CPF, o nome. Então, isso a gente já consegue identificar que ele é uma entidade. Então, a gente tem aqui o CPF, que tem relação com esse cliente, e o nome, que tem relação com esse cliente. Então, em amarelo, eu vou colocar as entidades, que eu acredito que seja. E aqui, lendo esse texto, você sempre pode usar essa técnica de você grifar aquilo que você acha que é a entidade e aquilo que você acha que são os atributos. Os dados dos animais, como nome, raça, idade. Aqui eu tenho novamente um objeto, um animal, e ele tem as suas características. O nome, a raça, a idade, a descrição das características deste animal. Então, aqui a gente já tem duas entidades. Deve permitir registrar os dados dos exames e remédios gerados. Então, o exame, a gente vai ter lá vários tipos de exames, vários tipos de remédios. Eles têm quantidade no estoque, né? Então, aqui, que fala aqui, a quantidade. Então, a gente precisa, na verdade, essa quantidade é a quantidade utilizada na consulta, não a quantidade em estoque, né? Mas poderia ter também. Então, o exame, eu já identifico o que é uma entidade, o remédio também, né? Que mais aqui? A quantidade de exames. Então, eu estou falando, essa quantidade se refere ao exame, né? Uma característica do exame. Ou medicamento, então, é uma quantidade tanto para remédio quanto para exame fornecidos. A data do atendimento. Essa data do atendimento tem relação com o quê? Com a consulta que está acontecendo. Então, eu já vejo que a consulta também é uma possibilidade aqui de ser uma entidade, ó. Porque ela tem as suas características, né? A sua data de atendimento e as anotações geradas, ó. Geradas por esse veterinário. Então, vai ter uma relação ali entre a consulta com o veterinário. E o veterinário, né? Os valores. Aqui a gente fala de valor também, ó. O valor também está relacionado com... Ó, o valor está relacionado com o remédio, com o exame. E tem os dados do veterinário também. Então, a gente tem várias informações que devem ser guardadas nesse sistema do veterinário. Então, o veterinário, ele acaba sendo também uma entidade. Então, aqui, o que precisa guardar do veterinário? O CFMV, o nome e a especialidade. Bom, fechamos, então. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis entidades e os atributos. Eu acredito que essa parte de identificar é a mais fácil, né? Depois, a parte que fica mais difícil é como relacionar essas informações e como colocar alguns atributos específicos ali, organizar eles na hora de montar o diagrama, tá? Bom, vamos montar, então, esse diagrama. Eu vou criar aqui mesmo na revisão. Vamos começar criando, então, as entidades que nós localizamos, que é o cliente. O cliente que vai trazer o seu animal. Aí, a gente tem o animal. A gente tem o veterinário também. A consulta. A medicação. E o remédio. E o exame. Uma dica para vocês. Nunca coloque espaço ou assentos. Então, cliente, entendeu? Sempre coloque... Se for precisar colocar uma palavra maior, você sempre utiliza underline. Como se você estivesse programando mesmo. Vamos evitar assentos. E também não coloca como clientes, animais. Sempre coloca no singular. Então, sempre vai ser cliente. Até medicação. Não sei se é o mais adequado. Talvez medicamento seria o melhor. Tá bom? Bom, vamos começar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos. Agora, vamos colocar todas as chaves primárias. Então, é obrigatório a gente ter a chave primária em todas as entidades. A não ser aquelas que são geradas depois no relacionamento N para N. A gente já vai ver isso. Mas essas daqui são obrigatoriamente necessárias as chaves primárias. Lembrando que nesse momento a gente não se preocupa em colocar a chave estrangeira. Então, você nunca vai colocar no modelo conceitual. Você vai pensar nessa chave. E eu vou te mostrar como. Mas não colocar aqui no desenho. Tá bom? Então, você vai colocar aqui o identificador. Pode colocar o CPF do cliente como identificador? Pode. Mas eu não recomendo. Se você colocar o identificador ali, por exemplo, ID, cliente, há mais chance de você não precisar mexer nessa chave nunca. Talvez o CPF você precise alterar e aí, por ser uma chave primária, vai ser complicado. Então, evite colocar CPF, CNPJ, essas coisas como chave primária, apesar de não estar errado. A gente tem também aqui o nome. Isso tudo está lá no texto, tá? Então, a gente tem o ID, o nome. Acho que só essas duas informações do cliente. O animal. Vamos colocar aqui o ID do animal. ID exame. ID consulta. e ID medicamento. Então, vamos lá. Como que eu vou conectar tudo? Vamos colocar primeiro as chaves, os atributos de todo mundo. Então, eu vou avançar aqui rapidinho o vídeo para facilitar. ID medicamento. Então, olha só. Eu terminei aqui. Eu coloquei no cliente o ID nome. No animal, o ID do animal, nome e descrição. Isso aqui é importante. Data de nascimento. Por que eu não coloquei idade? Você nunca vai colocar idade. Você nunca vai colocar um atributo que ele... Que ele, em tempos e tempos, vai mudar. Então, a idade, se eu cadastrar aqui 5, o ano que vem vai ser 6. E depois 7. Então, quando o atributo muda de valor, você precisa encontrar uma outra forma. Então, aqui, se eu colocar a data de nascimento, é algo que eu não vou precisar mudar mais. E aí, depois, através de uma função, você pode fazer essa conta, né? Lá na parte onde você estiver programando, lá na parte no banco mesmo. Você consegue obter essa idade que você precisa. Mas nunca colocar um valor aqui que pode se alterar, tá bom? Raça, do animal. Do exame. Eu vou colocar o ID e a descrição do exame. Então, aqui são os exames que podem ser realizados nessa clínica, como tomografia e essas coisas. Aqui é as medicações que vão ser fornecidas depois na consulta. Então, até aqui tranquilo. O veterinário, as informações do veterinário. Importante. Especialidade. Um veterinário, ele vai ter uma especialidade específica? Não, ele pode ter muitas. Então, aqui a gente acaba tendo um atributo multivalorado. E isso vai se tornar uma nova tabela, uma nova entidade lá no modelo lógico. Mas aqui a gente não precisa se preocupar. Então, você pode colocar aqui somente que ele é multivalorado. Então, pensa assim. Todo campo, todo atributo aqui que pode ter mais de um valor, ele vai ser multivalorado. Então, se você ver que o nome é nome. O animal vai ter só um nome. O animal vai ter só uma descrição. Só uma data de nascimento. Só uma raça. O animal não vai ter duas raças. Então, todos esses são atributos simples. Agora, quando o atributo pode ter mais de um valor, a gente vai ter um atributo multivalorado. Beleza? Então, consulta aqui também, eu coloquei a data da consulta aqui e a anotação, que é a anotação que é feita pelo médico. Vamos jogar ele para cá. Como que a gente conecta tudo isso?